Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero deixar para vocês uma nova palavra falando sobre vigílias nas igrejas. Realmente é isso. Mas antes disso eu quero deixar para vocês uma palavra aqui em Mateus no capítulo 6, versículo 6 em diante, que fala assim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta ora a teu pai que vê o que está oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aí você está vendo que Jesus está ensinando seus discípulos como orar. Cada pessoa tem um hábito de orar. A gente ora em casa, na igreja, a gente ora no nosso quarto fechado. Então cada pessoa tem uma forma de orar, de buscar a Deus. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Muitas igrejas evangélicas, elas fazem vigílias. Tem igreja que faz vigília numa sexta-feira, sexta para sábado, sábado para domingo. E tem outras igrejas que fazem vigílias toda semana ou no meio da semana. Tudo bem. O que é vigília? Vigília já tem um nome. Vigiar. Vigília já tem o significado de uma concentração. Quando você passa a noite de vigília, você está ali para se concentrar a Deus. É em oração, é em adoração. Então, você está ali para buscar a Deus, naquela vigília. Só que hoje em dia, o que nós estamos vendo, que as igrejas evangélicas não estão orando como deveriam. O que está acontecendo nas vigílias? As pessoas, elas cantam bastante, elas gritam bastante, elas falam bastante, e não oram nada. Em algumas igrejas, que eu já fui até mesmo em Diadema, existe um altar, que aquele altar fica cheio de obrigos, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, em cima daquele altar, sentados. E no meio da vigília, todos eles têm uma oportunidade para dar uma salvação, para dar uma palavra, para falar alguma coisa, ou até mesmo para louvar a Deus naquela vigília. Tudo bem. Isso aí é válido, cantar, dar uma palavra, isso é válido, isso é bom, isso é maravilhoso, é gostoso. Agora, onde está a oração? Onde está a oração dessas vigílias? Que as pessoas não estão orando nas vigílias? Como deve. Eles passam o tempo ali pulando, cantando, gritando, e não tem oração. Um dia atrás, aí eu fui numa igreja muito conhecida, aqui em Piraporinha, Diadema, eu fui lá passar uma noite de vigília, a oração lá começa às onze da noite, eles ora das vinte e três à meia-noite, mais ou menos quase uma hora de oração. Daí em diante, depois da meia-noite, não tem mais oração. Não tem mais oração de joelho, não tem mais busca do Espírito Santo, não tem mais, não tem mais aquela oração que deveria ter. As pessoas passam a noite todinha naquela falação, naquela gritaria, naquela bagunça toda, cadê a oração? Uma coisa que os pastores têm que aprender é como fazer vigília. Se concentrar mais em vigília. Orar mais nas vigílias. A vigília, gente, tem que ter, no mínimo, três orações de joelho. E cada oração dessa é uma hora joelhada. A segunda oração da vigília é quarenta minutos a joelhada. A última oração da vigília é trinta minutos de joelho e orando. E qual é a igreja que obedece isso? Qual é a igreja que faz isso nas suas vigílias? Quase nenhuma. Porque a maioria é um tal de pula-pula, é um tal de falação, um fala uma coisa, outro dá uma saudação, outros falam o que estão pensando, outros têm suas visões para falar, outros têm as suas imaginações para dizer e esquece da oração. se for para mim ir para uma vigília para sentar numa cadeira e ficar olhando essas coisas, eu prefiro ir para a vigília. Porque quando eu vou para a vigília, eu vou para orar, eu vou para orar, eu vou para dobrar o meu joelho para falar com Deus. Eu não vou lá para olhar a cara do pastor, olhar o grupo de louvor cantando, eu não vou lá para olhar para aquelas pessoas que ficam pulando o tempo todo nas vigílias, eu não vou para isso. Eu vou para orar. Então, está na hora dessas igrejas evangélicas e desses pastores, desses obreiros, aprender a orar nas vigílias. O que vocês estão falando nas vigílias não tem nada a ver com vigília. É mais uma passada de uma noite acordada. Quantas pessoas passam a noite acordada e dizendo que está passando uma vigília? Está errado. Está completamente errado. Então, Jesus mostra na Bíblia como nós devemos orar. Jesus ensinava os seus discípulos. A buscar, cramar, a orar, falar com o Pai no oculto, falar com o Pai secretamente. A Bíblia nos ensina. Mas muitas pessoas não aprendem com a Bíblia. Eles não aprendem, eles não aprendem de orar, eles não aprendem de buscar a Deus, eles não têm comunhão com Deus. Porque a oração é tudo, gente. Está bom? Então, eu quero deixar essa mensagem para as igrejas, para os pastores, mudar essa rotina das vigílias, parar de mutafar a ação nas vigílias, parar de aceitar essas falhaçadas que eram contadas nas vigílias, e, olha, orar mais, orar mais, buscar mais a Deus. Vai aquele grupo de adolescente para a vigília, só para ficar pulando, ficar naquela reta é terra, naquela coisa. Olha, vai aqueles jovens também, aqueles jovens sem compromisso com nada, sem compromisso com o Evangelho, chega na vigília, não ora, não busca a Deus, não tem vida com Deus. quando chega no outro dia, fala assim, eu estava numa vigília. O pastor fala assim, eu passei uma noite de vigília. As mulheres falam o seguinte, eu estava na vigília. Que vigília vocês estavam? Se vocês não estavam orando a vigília. Se vocês não estavam com o joelho dobrado, orando pelo menos uma hora de oração. Se vocês não estavam ajoelhados pelo menos 40 minutos orando. Que tipo de vigília vocês estavam fazendo? Que tipo de vigília que vocês estão fazendo? Então, meu amigo e minha amiga, está na hora do povo de Deus acordar. Eu falo isso porque eu sou defensor do Evangelho. Eu sou pregador do Evangelho. e eu tenho um progredito de chamar a atenção sua que fala que está indo para a vigília e não está orando a vigília. Entendeu como é que é? Nós, pastores, pregadores, temos a obrigação de ensinar o povo a questão da oração. nós temos a obrigação de mostrar a verdade para as pessoas. O que a Bíblia faz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, está na hora do povo homogérico conhecer a verdade. Conhecer a palavra, conhecer mais a Deus e parar com essas palhaçadas dessas vigílias que estão acontecendo quase todo final de semana. Tá bom? Fica você aí com essa palavra que Deus te abençoe. Vamos aprender, né? Vamos mastigar mais a palavra e vamos tomar muito cuidado, né? Com esse tal de reteté, de vigílias que não é vigílias. Não para com isso, né? Vamos vamos caminhar para frente e vamos também para a nossa parte porque Deus quer que nós façamos a parte também. Agora, as pessoas também precisam acordar para a vida, né? Fica você com essa palavra que Deus te abençoe até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal ou deixe um comentário abaixo desse vídeo, tá bom? Até mais. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.